Em parceria com o Cine Solar, a Mercedes-Benz viaja ao Brasil com dois furgões Sprinter exibindo filmes a partir de energia solar. Vamos conferir? Olá, eu sou a Cíntia. E eu sou o Paulo. E nós somos do Cine Solar. E hoje a gente vai mostrar pra você como é que a gente transformou as nossas Sprinters numa estação de arte, cinema, sustentabilidade e tecnologia. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Mercedes-Benz divulgou em todas as suas redes sociais de fãs um vídeo realizado em parceria com o Cine Solar, primeiro cinema itinerante do Brasil que exibe filmes por meio de energia solar. O conteúdo mostra detalhes desse projeto apoiado pela marca, que contém dois furgões Sprinter transformados em estações móveis de arte, cinema, sustentabilidade e tecnologia. A Mercedes-Benz, através desse projeto, leva cultura e conhecimento para todos com o auxílio da tecnologia inovadora da Sprinter, estimulando o uso de energia solar e a sustentabilidade. No vídeo, os responsáveis pelo projeto contam os bastidores dessa ação, destacando como desenvolveram essa iniciativa e mostrando parte de sua rotina. Eles explicam ao público que, para possibilitar a conversão de energia solar para elétrica, foi instalado o sistema fotovoltaico, que consiste em uma usina de geração de energia solar. Além disso, é destacado que os veículos foram grafitados com o intuito de disseminar ainda mais a arte urbana por onde os veículos estiverem. Para otimizar o espaço do modelo, a parte interna do furgão possui uma função dupla. O local é utilizado para carregar todos os equipamentos de cinema móvel, como o projetor, a tela e o sistema de sol. Em paralelo, também consiste em uma sala de aula lúdica, onde as crianças e os adultos são convidados a entrar para vivenciar uma experiência única com arte, tecnologia e sustentabilidade. O Cine Solar segue viagem com dois furgões Sprinter para exibir filmes a partir da energia solar. Além disso, o projeto promove arte e sustentabilidade com a realização paralela de oficinas artísticas e lúdicas, como produção de vídeos, grafites, música e dança. O primeiro veículo é equipado com sistema de som para acompanhar as atividades, enquanto a segunda estação móvel, denominada Cine Solar Tupan, conta com estúdio de TV. Cine Solar Tupan